Você já viu todas as cores do mundo? Os farmies vão cantar a canção das cores Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Você pode misturar as cores e criar algumas cores Você pode misturar as cores e criar algumas cores novas Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Você pode misturar as cores e criar algumas cores novas Você pode misturar as cores e criar algumas cores novas Eu amo todas as cores e como elas se misturam Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Vermelho, azul e verde Rosa, amarelo e creme Laranja, violeta, branca e preta Essas são as cores do planeta Você pode misturar as cores e criar algumas cores novas Oi pessoal, vocês sabem o que aconteceu com Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Olha, pesquei um peixe Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe Vivo, seis, sete, oito, nove, dez Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe Vivo, seis, sete, oito, nove, dez Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu O fazendeiro feliz O fazendeiro feliz Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro feliz O fazendeiro leva a esposa O fazendeiro leva a esposa Segue em frente e sempre em frente O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança, a esposa leva a criança Segue em frente e sempre em frente A esposa leva a criança, a criança leva a enfermeira A criança leva a enfermeira Segue em frente e sempre em frente A criança leva a enfermeira A enfermeira leva a vaca, segue em frente, sempre em frente A enfermeira leva a vaca, a vaca leva o cão A vaca leva o cão, segue em frente, sempre em frente A vaca leva o cão O cão leva o gato, o cão leva o gato Segue em frente, sempre em frente, o cão leva o gato O gato leva o rato, o gato leva o rato Segue em frente, sempre em frente, o gato leva o rato O rato leva o queijo, o rato leva o queijo Segue em frente, sempre em frente, o rato leva o queijo E deixa o queijo sozinho, e deixa o queijo sozinho Segue em frente, sempre em frente, e deixa o queijo sozinho Olá criançada, nós somos os farmins Corre, canta, pula e dança, leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça, tudo é motivo pra se alegrar Corre, canta, pula e dança, leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça, tudo é motivo pra se alegrar Ei ho, somos os farmins, ei ho, estamos aqui Ei ho, somos os farmins, queremos te deixar feliz A pica joga, pule e nada, muitas brincadeiras pra gente tentar Come, bebe, mastiga e engole, até o nosso piquenique terminar A pica joga, pule e nada, muitas brincadeiras pra gente tentar Come, bebe, mastiga e engole, até o nosso piquenique terminar Ei ho, somos os farmins, ei ho, estamos aqui Ei ho, somos os farmins, queremos te deixar feliz Sorre, canta, pula e dança, leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça, tudo é motivo pra se alegrar Sorre, canta, pula e dança, leve a sua vida sempre a se animar Trabalha, ajuda ou me abraça, tudo é motivo pra se alegrar Ei ho, somos os farmins, ei ho, estamos aqui Ei ho, somos os farmins, queremos te deixar feliz Nós somos os farmins, até a próxima pessoal O Dino tá lindo Vamos remar nossos barcos Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Leva que leva que leva que leva a vida animado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Leva que leva que leva que leva que leva a vida animado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, 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 rema o barco, rema com cuidado Se chegar um jacaré, rema pro outro lado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Se estiver calor demais tem sorvete gelado Rema, rema, rema o barco, rema com cuidado Rema, rema o barco, rema com cuidado Faz pra mim, faz pra mim com um enfeiteiro Um bolo gostoso de brigadeiro Faz bem depressa e com a letra B E ponha no forno pra gente comer Faz pra mim, faz pra mim com um enfeiteiro Um bolo gostoso de brigadeiro Faz bem depressa e com a letra B E ponha no forno pra gente comer Oi criançada, vocês conhecem a história da pastorinha que perdeu suas ovelhinhas? A pastorinha perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixa pra lá, elas vão voltar Sacudindo o rabo pra casa Ela o seu cajado pegou Disposta a encontrá-las E quando as achou Um susto levou Estavam todas sem o rabo Um dia depois, alguém lhe contou Onde encontraram os tais rabos Foi quando ela viu, então descobriu Que o gato é quem tinha roubado Ela então parou de chorar E o gato desceu lá do alto E ela correu, então devolveu A todos os rabos roubados Vamos conhecer a história de Tico-Tilico, o rato? Tico-Tilico, o rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois foi embora Depois foi embora Tico-Tilico, o rato Tico-Tilico, o rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois deu fora Tico-Tilico, o rato Tico-Tilico, o rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Bateu três horas Desceu sem demora Tico-Tilico, o rato Tico-Tilico, o rato Subiu no relógio de fato Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-Tilico, o rato Tico-Tilico, o rato Tic-Tac, 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 Tic-Tac Tico-Tilico, o rato Tico-Tilico, o rato Tico-Tilico, o rato Subiu no relógio de fato Tico-Tilico, o rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Que susto, Nossa Senhora! Tico-Tilico, o rato Subiu no relógio de fato Vejam os três gatinhos Vejam os três gatinhos Perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que perderam suas luvas e os maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau, não comemos torta Três gatinhos encontraram as luvinhas E começaram a chorar Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O que acharam suas luvas, meus pequenos gatinhos Então podem comer torta Miau, miau, vamos comer torta Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram torta Mamãe querida, achamos que sujamos nossas luvas O que sujaram suas luvas, meus maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau, sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e colocaram a secar Mamãe querida, veja só, lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas, meus pequenos gatinhos Cheirei um rato bem perto Miau, miau, cheiramos um rato bem perto Oh-oh, os três gatinhos são tão engraçados Vamos brincar de diga, diga, diga Caminhando pelo rio, pelo rio, pelo rio Avistei um bom amigo, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós, vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho Bate a mão e bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé, hi-ho, hi-ho, hi-ho Nós pulamos e caímos, e caímos, e caímos, nós pulamos e caímos, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós, vamos nós, vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho Subimos do trem e buzinamos, buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos, hi-ho, hi-ho, hi-ho Beija mãe, abraça o pai, abraça o pai, abraça o pai Beija mãe, abraça o pai, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, 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 e lá vamos nós, vamos nós, vamos nós, vamos nós Diga, 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 e lá vamos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho Vocês estão ouvindo o sino? Bate, bate o sino, o gato tá no poço Quem pôs ele aí, foi o Joãozinho E quem tirou de lá, foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda esponta todos os ratos Bate, bate o sino, o gato tá no poço Quem pôs ele aí, quem pôs ele aí Quem pôs ele aí, foi o Joãozinho E quem tirou de lá, foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espontam todos os ratos Veja a mamãe pata e seus cinco patinhos Cinco patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nada Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Isso não foi lindo? Até breve! Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha vagas, ia, ia, ó Era mumu aqui, mumu ali, mumu aqui, mumu ali, em todo lado mumu Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha pintinhos, ia, ia, ó Era piu, piu aqui, piu, piu ali, piu aqui, piu ali, em todo lado Piu, piu, seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha vagas, ia, ia, ó Era oink, oink aqui, oink, oink ali, oink aqui, oink ali, em todo lado, oink, oink Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha vagas, ia, ia, ó Era coa, coa aqui, coa, coa ali, coa aqui, coa ali, em todo lado, coa, coa Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha ovelhas, ia, ia, ó Era me, me aqui, me, me ali, me aqui, me ali, em todo lado, me, me Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram um na cama e o pequeno disse Boa noite Veja só, você é linda Bochechas redondas, queixos com covinha Lábios rosinhas, dentes direitos Cabelo ondulado, bem bonito A preferida, professor, é você Sim, sim, sim Bochechas redondas, queixos com covinha Lábios rosinhas, dentes direitos Cabelo ondulado, bem bonito A preferida, professor, é você Sim, sim, sim Bochechas redondas, queixos com covinha Lábios rosinhas, dentes direitos Cabelo ondulado, bem bonito A preferida, professor, é você Sim, sim, sim Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada João levantou e disse a Joana enquanto a ajudava Foi só um susto, vem cá comigo e vamos buscar água Joana e João subiram o morro procurando água E deram um pouco pra sua mãe que ficou muito grata Correu pra casa, correu feito um desesperado E Dona Roberta enfaixou sua testa com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa enfaixada Correndo irmão a sua mamãe lhe deu uma palmada Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a coroa partiu e a Joana foi levada A menina poli ama a menina poli A menina poli ama a sua boneca Menina poli tinha uma boneca que estava doente Então ligou para o médico vir rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande truiz, truiz, truiz Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina poli põe a boneca na cama Escreveu a receitinha no pequeno papel Eu voltarei pela manhã, ai sim eu voltarei Eu voltarei pela manhã, ai sim eu voltarei A menina poli não é linda? Eu voltarei pela manhã, ai sim eu voltarei Amen, ai sim eu voltarei A menina poli não é linda Eraman bum Eu voltarei pela manhã, ai sim eu voltarei Eu voltarei a coisa